Salve Maria! Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho. Você está aqui no dia de hoje acompanhando um programa especial da série Caminhando com os Santos. Eu vou cantar um gregoriano. É o costume no nosso programa começar com um cântico, Nossa Senhora. É uma oração. Uma oração já pedindo graças para aquilo que você vai receber como presente no dia de hoje, presente preparado por ela, por Nossa Senhora. Vamos então ao nosso cântico. Salve Maria, Vite Via, Plena Dei Grazia, Inter Deum etum Creum, Precorus Itz Media. Conta um fato de São Luís. São Luís Maria Grande de Monfort foi muito perseguido. Por que ele foi muito perseguido? Porque ele era muito reto, muito firme, muito radical no serviço a Deus, no serviço de Nossa Senhora. E São Luís, vejam só uma das coisas que causou muita perseguição ao São Luís Maria Grande de Monfort. Ele era missionário. Ele tinha o costume de ir às cidades, às aldeias. E estando ali, ele fazia uma pregação como deve ser feita, falando as verdades como elas são. Porque é muito fácil, às vezes, nós mudarmos um pouquinho aquilo que a doutrina nos apresentaria. Porque, claro, se eu faço uma coisa assim, fica mais fácil, né? Se hoje eu digo assim, olha meus filhos, minhas filhas, o pecado está autorizado, Deus está abençoando quem peca. Agora, se eu faço uma coisa dessa, nossa, vai estar cheio de gente que vai querer frequentar a igreja, né? Aquelas pessoas que não prestam, né? Porque, claro, a pessoa quer ouvir aquela, ai, o pecado a partir de hoje é virtude. Então, se alguém espera ouvir que o pecado a partir de hoje é virtude, esse curso não vai servir. O que nós vamos ouvir aqui é aquilo que a igreja sempre nos ensinou. E São Luís Maria Grande de Monfort, ele fazia isso. Ele falava a verdade, chegava nas cidades e pregava, pregava contra o roubo, contra a impureza, contra a imoralidade. E, no final da sua missão, ele convidava o povo, na frente da igreja, na frente do local onde ele pregava, que o povo levasse todos os objetos de pecado. Então, às vezes, eram livros, que eram livros ruins, que as pessoas tinham guardado com leituras ruins. Imagine que era uma época que nem tinha essas coisas com fotos, nem nada. Normalmente eram livros, eram coisas escritas ruins. As pessoas levavam roupas também, que as pessoas sabiam que eram roupas que, naquela época, né? Imagine só, eram trajes que tinham até os pés, normalmente eram trajes que, às vezes, as pessoas utilizavam com orgulho, com vaidade, com espírito de impureza. Levavam tudo isso para uma praça e queimavam aquilo, oferecendo para Deus, para Nossa Senhora, para se libertar dos objetos de pecado. Meu Deus do céu, se hoje nós fôssemos fazer uma missão para que as pessoas jogassem fora aquilo que elas utilizam para pecar. Eu acho que seriam montanhas de coisas que o demônio foi inventando para amarrar a alma e levá-la à perdição eterna. Você sabe, hoje rezarei por você. E agora eu envio a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Salve Maria! Legenda Adriana Zanotto